Nós vamos mostrar aqui roupas femininas, né? São blusinhas do P até o G3. Tá, vamos lá. Olha só os modelos, olha. Pra você que trabalha com plus size, tá? É saldo de magazine, ok? Olha só o visual. As peças bem trabalhadas. Lembrando que o nosso frete é fixo, tá? Nós despachamos pra todo o Brasil. E também, se você mora na Grande São Paulo, nós mandamos o Uber entregar na sua casa ou na sua loja, tá? Mais um detalhe. Nós parcelamos as compras até em três vezes no cartão de crédito à distância, tá ok? Esse é um grande diferencial que nós temos aqui nesses saldos do outlet, tá bom? Olha aqui, ó. A variedade que nós temos.